Com uma população com quase 65% de descendentes italianos, o Espírito Santo é um dos estados onde a procura pela cidadania italiana é grande. No último ano, 6 mil capixabas conseguiram a documentação de reconhecimento da dupla cidadania. O capixaba João Otávio De Carli conseguiu a cidadania italiana há mais de 30 anos. Neto de imigrantes que chegaram ao estado no final do século XIX, ele mostra com orgulho suas raízes. Aqui estão os avós paternos, Marcello De Carli e Amabile Sabaini. Do outro lado estão meus avós materno, Lorenzo Vescovi e Ursula Coslope. Acho que acima disso tudo está o sentimento. A gente vive isso, já vivi na infância e durante toda a vida essa parte, essa relação realmente com a Itália. A casa de seu João é repleta de símbolos e objetos que remetem às origens de seus ancestrais. Até um livro sobre a imigração de sua família no Brasil, ele escreveu. O passaporte é só mais uma das muitas formas que seu João faz para exercer seu lado italiano. Como cidadão europeu, seu João até vota nas eleições da Itália. Por exemplo, fui um dos primeiros, no geral, a fazer cidadania quando eu tomei conhecimento que eu tinha direito. E há muitos anos que eu tenho a cidadania e que eu voto, já mesmo antes desse voto ser aqui como acontece hoje. Então, eu tenho toda a documentação de todos os registros de votação e não era uma votação, vamos dizer, apenas por votar. Eu me inteirava da situação, tanto que eu sou inscrito num partido italiano, o Partido Democrático. Aqui no Espírito Santo, o órgão responsável para se requerer a documentação é o vice-consulado honorário da Itália. A cidadania italiana é reconhecida pela transmissão sanguínea. Portanto, é preciso que se prove através de documentos oficiais se o requerente é filho, neto ou bisneto de italianos. O passaporte italiano, neste caso a cidadania italiana, tem liberdade em toda a Europa, se é no estudo, se é em viagens, se é em trabalho, se é o que for. É cidadania europeu. Isto que oferece, digamos assim, a cidadania italiana. Tanto a italiana como a força espanhola ou portuguesa, mas de qualquer forma faz parte da União Europeia. O vice-consulado fica na rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, número 195, Praia do Suá, Vitória. Telefone para contato 3324 5732. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho